Pronto, tá aí o vídeo do Voicemakers e, sinceramente, eu fiz os protagonistas com o intuito de botar o Eren e o Light. Eu acho que o que eu mais queria fazer era o Eren e o Light, porque, cara, se você pensar bem no contexto dos dois animes, é uma coisa muito engraçada de se ver a reação deles. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e... é isso. Aproveitem o vídeo e obrigado por assistir. Interrompemos a sua programação para a exibição do horário de propaganda eleitoral vilânica. De acordo com a lei... Não te interessa! Mano, é lei! A gente é vilão, a gente faz o que a gente quiser! Porra! Vai! Olá! Povo americano! Ah, capitão, desculpa, é que é povo brasileiro, não americano. Ah, é, né? Ah, foda-se! O brasileiro gosta de chupar bola de gringo mesmo! Gosta de brincar de ser americano, né? Fica falando que legendado é melhor e tudo mais, né? Venho aqui pra dizer que estou me candidatando e conto com você para votar no símbolo da América! Olha, eu sei que passamos por momentos difíceis aqui no Brasil. Toda essa situação com a pandemia, o preço das coisas... Eu... Eu... Calma, calma. Eu fico muito triste com o preço do leite. É um absurdo o que estão fazendo com a gente. O leite deveria ser algo intocável, livre de impostos. Deveria ter isso nos bebedouros, nas torneiras. Ah, capitão, capitão, desculpa, é que... Não foi só o leite que aumentou, não. A carne também aumentou e também a... Que se dane a carne! E para de me interromper, caralho! Continuando. Eu e minha equipe vamos reduzir os impostos do leite e baratear o máximo que pudermos. Vocês já me conhecem. Quantas pessoas eu já não salvei. Quantas vidas eu já não... ...empaquetei. Eu sei que rola uns vídeos aí de eu... Descendo um avião caído de propósito. Galera, fake news, fake news. Ou eu sei lá, falando maldades para a luz estrela. Galera, vocês sabem que as pessoas aí distorcem nossas falas, né? Tirando do contexto. Eu sei que parece que tem literalmente vídeos de eu literalmente falando coisas terríveis. Mas, gente... Por favor, né? Vocês são tudo para mim. E eu me dou de corpo e alma pelo povo. Deus abençoe e ame... O Brasil! E aqui estamos com os candidatos que vão discutir as propostas e visões para um Brasil melhor. De um lado, Superman, de Injustice. E do outro lado, Batman. Eu sou Batman. O tema é segurança. Superman pergunta para Batman. Então, candidato Batman, nós temos aqui dizendo que em seu governo, centenas de bandidos foram espancados e presos. Parabéns, é um grande feito. Mas o problema é que esses bandidos, assassinos, psicopatas, saem das prisões. Que não têm estrutura para manter esses criminosos. Eles vão e repetem seus delitos. Como que o grande cavaleiro das trevas vai defender o seu povo se ainda continua passando a mãozinha na cabeça de bandido? Primeiramente, eu sou Batman. Respondendo a pergunta do execrável. Os bandidos são detidos e várias vidas foram salvas no meu governo. Gotham só não virou um cabaré dos pilantras porque eu estava lá. É, mas aqui diz que o Coringa saiu 647 vezes da cadeia. Fazendo milhões de vítimas na sua carreira de crime. Sendo que se ele tivesse sido... Abatido? Isso não teria acontecido. O Coringa, assim como muitos outros loucos de Gotham, são exatamente isso. Loucos, doentes, com problemas mentais. Você acha legal bater em deficiente mental, Superman? Acha isso? Fala aí. Olha, se esse doente mental é a desgraça de um palhaço genocida... Sim. O Coringa está preso e não cometerá mais crimes. Notícia urgente. O Coringa escapou e matou mais de 40 policiais no Asilo Arkham. Obrigado pela estadia, Batman. Batman, pede pra agitar a goteira da minha cela. Daqui a pouco eu volto. Esse Coringa é um danado, viu? Bruce Batman! Olha isso! Você tem que dar um fim nisso, cara! Dá um fim nele! Superman, quando um homem mata um assassino, o número de assassinos continua o mesmo. Então, é só matar dois, três, quatro, cinco e por aí vai, Bruce! Quer dizer, Batman, é disso que eu tô falando! Igual eu fiz no meu governo. No seu governo, as pessoas tinham medo. E no seu não, vai me dizer que você vê gente feliz em Gotham, brincando de amarelinha, saindo do cinema feliz com papai e a mamãe. Ei! O que você quis dizer com isso? Só quis dizer que... Se esse cara aí tivesse sido morto antes, mais coisa aí não teria acontecido. Como no meu governo que... Sim, no seu governo que você matou o Shazam. Muito bom esse governo aí, né? Ele estava se opondo a um sistema que eu já tinha estabelecido. Não que eu tenha algo contra opiniões diferentes. Todo mundo pode dar a opinião. De preferência que seja igual a minha. Tem que ter a mente aberta. É, tô vendo que você é bem mente aberta. Aposto que abre a mente dos outros também, né? Com laser. Mas o meu governo era seguro. As pessoas podiam passear, sair... Antes do toque de recolher. Se não, era amor. Dona Maria atrasou porque perdeu o ônibus. Tá lá quebrada toda. E presa. Muito bom, né, Superman? É, mas aí a Dona Maria... A Dona Maria devia pôr um despertador pra não perder o ônibus e não ser confundida com bandido, né, Superman? As coisas não são assim não, Superman. E olha, tô vendo que o outro candidato ali quer falar alguma coisa. O senhor quer falar? Senhor Omni-Man. Sim, e é por isso que em meu governo, a Dona Maria não vai correr esse risco. Porque ela nem viva estará. Nem você, jornalista. Nem vocês da plateia. Bem, na verdade, ninguém. E assim, a terra vai ser incrível. Pensa, eleitor, pensa. Não vai ter político mentiroso se não tiver ninguém pra ser político. Pensa! E o meu vice pensa o mesmo. Olá, povo da Terra-média. Veio aqui unidamente pedir o seu voto. Como imperador supremo do mundo inteiro, quero deixar claro que quase fui eleito várias vezes, sempre chegando perto de conquistar tudo. Durante minha candidatura, tivemos o maior índice de empregados de todos os tempos. Saímos de 0% para 100% de orques empregados. Trouxe reis incríveis de volta à vida, para que eles pudessem viver mais, ter mais felicidade, caçar uns hobbits e tudo mais. E até, veja você, prolonguei a vida de um hobbit por anos e anos com o meu anel do poder. Tá que ele ficou desnutrido, maluco, doente. Mas, ouviu, se isso não é bondade, eu não sei o que é. Votem, Zauro! E eu e minha equipe de Nazgûs iremos melhorar a vida da população. Vai todo mundo trabalhar, querendo ou não. Vote 66 para Palpatine! O imperador que tirou o povo das garras da república, trouxe paz para a galáxia e construiu a maior estação de segurança que garante paz e vida para a população, a Estrela da Morte! Não existe um cifre vivo mais honesto do que... Ele é do povo! Ele é da gente! Ele é Palpatine! Vote 66 e venha para o lado sombrio! Senhores Andersons e todos os outros que não são o senhor Anderson, venho pedir o seu voto. Eu, agente Smith, que sempre fui um exemplo de agente nesse sistema, me destacando dos demais. No meu governo, eu pretendo zerar a fome, zerar a pobreza, zerar os problemas trabalhistas e saúde, zerar qualquer problema seu. Até mesmo, zerar a sua personalidade. Porque você será eu, 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 eu também. Você poderá ficar tranquilo, porque juntos, iguais, seremos mais fortes. Lembrando que fui eu que buguei a Matrix, salvando vocês, viu? Não foi o senhor Anderson, não. Eu fiz as máquinas pedir arrego. E esse é o meu propósito. Propósito que nos conecta. Propósito que nos motiva. Propósito que nos orienta. Que nos faz agir. Propósito que nos define. Propósito que nos une. Estamos aqui para dar pra você o que o governo atual tirou de nós. Vote 0101. Opa, seu Valdemar, seu Valdemar. Diz, querido, mas tem que ser rápido. Tá, é, como o senhor vê essa exclusão que o pessoal de Hogwarts tem com o senhor? Um total exagero e uma injustiça. Espalharam fake news minha aí no mundo bruxo e agora estão me boicotando. Pra você ver. Nem falam o meu nome. Virou crime falar meu nome. Isso só pra cortar o engajamento da minha carreira. É o óbvio. Falaram que o senhor dividiu sua alma em horcruxes para poder se candidatar pra sempre. É verdade isso? Um absurdo. Um ultraje. Eu nem sei que diabo é hortifrute. É de comer isso aí. Sei não. Eu sou só um bruxo que pensa diferente, ué. E o mais alma que muito candidato aí, tá? Eu e meus ministros da morte estamos aqui apenas para trazer mudança. Qual vai ser seu primeiro feito, seu Valdemar? Matar Harry Potter! Ah, e fazer um bolsa rinoplastia pro povo. Sei cometer problemas com o nosso nariz. Afeta a autoestima, né? Povo da Terra, aqui é o Thanos, o Titã Louco. O seu voto é necessário para que eu possa juntar as joias do infinito e botar um ponto final em praticamente todos os problemas do universo. Como? Você me pergunta. Apagando metade da população universal. Pensa comigo. O preço das coisas vai baixar, porque vai ter menos demanda, então as coisas vão baratear. Aquela vaga na faculdade que você quer é sua, porque não vai ter competitividade. Saúde? Menos riscos de contaminação, porque vai ter menos pessoas nas ruas. E até pra acidentes as coisas melhoram. Menos gente no trânsito fazendo merda. Olha só o tanto de benefício. Mas Thanos, e seu fã do 50% que vai ser apagado? Melhor ainda. Aí você não vai ter dor de cabeça nunca mais. Olha que beleza. Os meus ministros, os filhos de Thanos, vão garantir que tudo vai dar bom. Falce de ébano na medicina. Próxima meia-noite na educação. Estrela negra na segurança. Torvos glaive na cidadania. É ganhar ou ganhar. Um governo balanceado, justo e equilibrado. Vote Thanos. Como as coisas devem ser. E aí, qual candidato terá o seu voto? Comente. E aí, qual candidato terá o seu voto? E aí, qual candidato terá o seu voto?